A Hilary Souza Valadares, de dois anos, acabou morrendo e olha só, é o grito da bola. Vocês precisam escutar o meu grito! Não foi o amor que matou minha neta, seu maldito! Quem matou minha neta foi uma arma e você quer colocar uma arma na mão do povo! Você não sente dor! Deus, meu Deus! O mundo pede amor e você quer colocar arma! Você coloca pessoas incompetentes na rua! Me dê resposta! Escute o meu grito! Use educação! Datena! Use educação! É o que está acontecendo aqui, essa é a realidade que aconteceu em Peruíbe, litoral de São Paulo. Uma menina de dois anos, ela foi baleada na cabeça por conta de bandidos armados que roubaram um carro. Aí o dono desse carro foi atrás dos bandidos, um policial apaisana também foi atrás desses bandidos. Houve uma troca de tiros de acordo com a polícia e um dos tiros acertou o parabrisa, acertou o pai de raspão e a Hilary, que estava do lado da mãe, foi atingida na cabeça. Esse projétil ficou alojado perto do olho. Ela foi trazida aqui para Santa Casa, estava em estado gravíssimo. E o que aconteceu foi que, infelizmente, essa garota de dois anos perdeu a vida. Os parentes estão aqui revoltados. Logicamente, é difícil falar nesse momento porque a gente sente a dor dos parentes e a gente fica com você aí no estúdio. O que aconteceu foi que a gente fica com você aí no estúdio.